Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje é looks no provador da loja Renner que tá maravilhoso, você não pode perder. Mas antes eu quero convidar você que tá chegando agora a se inscrever no meu canal pois tem vídeo novo aqui toda semana e não se esqueça de deixar aquele like pois ele ajuda muito. Então chega de falação, vambora pro vídeo porque esse vídeo tá babado, vambora. E vamos começar com esse primeiro look que tá maravilhoso, olha só. Oi gente, eu tô naquele dia que eu tô achando tudo bonito. É um perigo, ainda bem que eu não trouxe nem o cartão de crédito. Olha só essa blusa gente, que espetáculo. Olha os detalhes, toda trabalhada, toda bordada. Olha quanto dourado, tá linda. Tem decote V, as manguinhas são mais curtas, ela não é nada transparente. E esse detalhe em lista, gente, são fios dourados, ó. Maravilhosa. Fechou super bem, é uma viscolaigra. Aí eu coloquei ela por dentro, mas ela é bem alongada. E pra combinar eu peguei essa calça com o coso todo elástico. E tem esse detalhe aqui, a amarração aqui na frente, ó. É costurado aqui, ó. É só pra dar um charme mesmo. Tem esses ilhós metalizados, linda. Eu acho que ela veste super bem, tem bolsinho. Atrás ela é lisa e ela não é transparente. Ela é uma sarja e ela tem outras cores também. Olha que linda, gente. E a barrinha dela é italiana. E ela tá no valor de R$159,90. Peguei no tamanho R$42 e ela é da Cortelli. Agora a blusinha é da Marfino. Tá no valor de R$79,90. E peguei no tamanho P. Eu acho que teria que ser a P mesmo, gente. Eu acho que a M ia ficar muito largo aqui em cima. E eu acho que não ia ficar muito à vontade, não. E aí, o que vocês acharam desse primeiro look? Eu adorei. Vamos pro próximo. Agora o nosso próximo look é um vestido no modelo midi. Olha só. Todo estampado de folhagem. Uma folhagem assim bem diferentona, bem colorida. Olha só. Eu adoro essas cores dessa estampa. O fundo é um azul escuro, bem escuro, quase um preto. Eu acho que pra vocês até tá parecendo preto, mas não é, gente. É um azul, ó. Tem esses detalhes aqui, o acabamento é em tricô. Na golinha bem redondinha, bem fechadinha. Olha que lindo. Como vestiu bem. Tem fendinhas nas laterais. Ó. Vamos ver como é que ficou atrás. Muito bonito, adorei. Imagina esse vestido com uma jaquetinha jeans. Ai, que gracinha que vai ficar. Vai ficar lindo. E é uma viscolaicra. Eu acho que eu já falei, né? Que é uma viscolaicra. E vamos ver o valor dele. Ele tá no valor de R$119,90. Eu acho que tá no preço ok pro vestido. E é da Marfine. Peguei no tamanho M. E eu adorei. Até combinou com a sandália, gente. Se bem que eu não tô gostando muito dessa sandália, não, né? Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Tô no ódio. Agora um look com camisa. Eu adorei essa camisa, gente. Detalhe em cordas, assim, ó. No tom de bege, com azul marinho. Ah, tá linda. O fechamento dela é em botões. Tem esse botão aqui diferenciado aqui, ó, gente. Na golinha. Eu acho que eu não usaria assim, fechadinha. Eu fechei pra mostrar pra vocês. Tem golinha colarinha. Ó. Muito linda. Ela é uma viscose. E é uma cor branca. As mangas são longas. Olha o detalhe do botão no põe, gente. É o mesmo botãozinho daqui de cima. Eu achei ela linda. E ela é mais alongada. Não muito como as outras que a gente tá vendo agora, né? Que tá vendo tudo alongado. Ela é um tamanho ok. Olha como é que ela vestiu na parte das costas. Eu peguei no tamanho M. Só que ela tá sem preço, gente. Depois eu vou deixar marcadinho aí no vídeo. O tamanho, o preço. E a marca. A marca dá pra ver aqui, ó. É da Cortelli. Só que tá sem preço. Os botãozinhos aqui internos, ó. Botãozinho na cor branca. Eu adorei essa camisa. Aí pra combinar, eu peguei essa bermuda, gente. Ela é um crepe. Dessa cor nude. Tem bolsinhos. Tem esses detalhes, gente. Na cor dourada. E as ponteiras também é dourada. Tem ilhózinho aqui, na cor douradinha. Tem esse detalhe aqui pra amarrar. Não é detalhe não, gente. Isso aqui dá pra ajustar mesmo, esse cordão. Tem bolsinho na parte de trás. O coso é todo elástico. Ah, deixou super bem, gente. Eu adorei. Não é muito curtinho. Ó. Tá no tamanho bom. E ela tá no valor de R$119,90. Peguei no tamanho M. E é da A Collection. E aí, o que vocês acharam desse look? Eu adorei. Vamos pro próximo. Quase que ia me esquecendo de mostrar o comprimento da camisa, gente. Olha só. Ela é no tamanho normal. E a parte de trás, ela é mais alongada, ó. E tem esse detalhe aqui nas laterais, em fendinhas, com botão, ó. Olha que lindo. Maravilhosa. E aí, o que vocês acharam? Agora sim, vamos pro próximo look. Eu tava tentando lembrar aqui se eu já tinha provado essa calça, gente. Mas eu acho que eu não provei, não. Eu acho que é a primeira vez. Eu acho que eu tô ficando maluca já. Então, vamos falar desse look que tá lindo. Lindo, lindo, lindo. Eu adorei. Ai, meu Deus do céu. Ai, hoje é hoje. Essa camisa, gente, em poar. Que lindo. Olha só. Fechamento em botões. Tem golinha de camisa. Tem esse detalhe, gente. Tem preguinhas aqui, ó, nos ombros. Que dão um meio bufantezinho, né? Assim, nas mangas. Digamos, né? Tem botãozinhos aqui no punho. Os botões são todos encapados. Olha que charme. Linda. O tecido é um miocel. Eu achei que ela vestiu super bem. Eu acho que é esse tamanho mesmo que eu peguei. Teria que ser esse tamanho. Eu peguei no tamanho M. Tá no valor de R$159,90. E é da A Collection. Ai, eu amo a Collection. A gente não tem como não. É, amor, na primeira vista de todas as peças. Ah, é lindo demais. Deixa eu tirar ela pra fora pra vocês, no tamanho que ela é. E ela fica assim, bem soltinha, sabe? Eu usaria assim também, ó. Imagina essa camisa, gente. Com uma bermuda branca. Também ia ficar show. Lindo demais. Agora vamos falar da calça. A calça é no modelo Pantacur. A cintura é bem alta. Ela tem passantes. Tem esse detalhe em botão aqui na flor dourada. E o fechamento dela também em botões. Tem bolsinho. Opa, deixa eu arrumar o bolsinho aqui. E tem bolsinho na parte de trás, ó. Como vestiu bem. Eu adorei. Vamos ver a barrinha. A barrinha é mais larga. Olha que linda, gente. Maravilhosa. E ela tá no valor de R$159,90. Peguei no tamanho 42. E é da A Collection. O que vocês acharam desse look? Eu adorei. Agora o nosso próximo look é um macacão, gente. É aquele com estampa de abacaxi, gente. Tem até a sainha com essa mesma estampa que também é linda. É uma saia midi que eu adorei ela quando eu provei ela. E hoje é um macacão. É todo em viscose. Tem decote V. Tem um recorte aqui. Tem outro recorte. Tem essas peguinhas aqui na parte da frente. Veste muito bem. Tem bolsinhos. E tem esse detalhe aqui, ó, pra fechamento com botões. Tem dois botõezinhos aqui em cima. E as costas dele ficam todas abertas, gente, ó. Bem abertona. E aqui tem um zíper também, ó. Vem até aqui. Fica bem soltinho. Eu achei que ele é muito confortável. Tá muito bonito. Eu adorei. E aí, o que vocês acharam? Ai, já quero. Ai, ai. Muito lindo. Vamos ver o valor. Ah, tá sem valor, gente. Mas eu peguei o tamanho G e é da Blue Steel. Depois eu vou deixar o valorzinho aí. Mas se eu não me engano, eu acho que ele tá no valor de R$179,90. Mas depois eu vou conferir e vou deixar na tela aí pra vocês verem. E agora, vamos pro próximo look. Agora é um lookinho assim, bem fresquinho. Olha só. De bermudinha branca. É no mesmo modelo daquela nude que a gente provou no começo do vídeo. Com camisa. Aquela camisa com estopa de corda. E agora, vamos falar dessa blusinha. Dessa regata. O acabamento dela. Olha que acabamento perfeito, gente. Ela é uma viscolaicra. Tem esse detalhe aqui, amarração aqui, ó. Na gola. Tem essas ponteiras metalizadas na cor dourada. Vestiu super bem. Olha como ela ficou na parte de trás. Achei ela linda, gente. E ela tá no valor de R$79,90. Peguei no tamanho M. E é da Cortelli. E ela tem outras estampas também. Nesse mesmo modelinho, mas em outras estampas. Tá bem bonita as estampas. E pra combinar, eu peguei o chartinhos, que ele é em crepe. Tem esse detalhe, amarração aqui. Detalhe não, né, gente? Esse ajuste aqui, amarração. Tá no valor de R$119,90. Peguei no tamanho M. E é da A Collection. Tem bolsinhos. E eu não achei ele transparente, gente. Eu achei que ele tá ok. Tem bolsinhos na parte de trás. Eu achei ele lindo, essa bermuda. E aí, o que vocês acharam? Parece que a branca tá mais bonita que a outra. É, eu acho que eu gostei mais da branca. Mais um look bem fresquinho. Olha só, gente. Todo no azul. A parte de cima são quadradinhos. Na verdade, é um xadrezinho, né? Bem miudinho. E na parte de baixo, são listras. E eu achei que super combinou. Eu adorei essa estampa. Tá lindo. E é um cropped. Ele é bem curtinho, mas é um curtinho, assim, que eu acho que dá pra usar, gente. É, dá pra usar. Tem decote quadrado, as alcinhas são mais largas. Vestiu super bem. Na parte de trás, tem lastex. E ele tá no valor... De R$79,90. Peguei no tamanho M e é da A Collection. E a composição dele é de 52% de viscose. Tem, sim, 43% de poliéster. E tem 5% de elastano. Agora, os shortinhos. Tem esse detalhe, gente, aqui. Olha que lindo. Milhões da cor dourada. Aí, tem essas preguinhas aqui, ó. Que dão volume, né? O fechamento é em zíper invisível na lateral. Ele não é muito curtinho. Eu achei que ele vestiu super bem. Na parte de trás, é todo liso. É, não tem cos. Mas tá lindo, gente. Adorei. Agora, vamos ao preço. Valor de R$139,90. Peguei no tamanho R$42. E é da A Collection. E esse tecido é um algodão. E aí, o que vocês acharam desse look, gente? Ah, eu adorei. Ai, o que eu não tô achando bonito aqui hoje, né, gente? Tô gostando de tudo. E vamos pro próximo. Gente, esse é o nosso último look. Porque senão o vídeo vai ficar enorme, gente. Peguei roupa demais. Então, vamos falar dessa blusinha. Ah, deixa eu mostrar o look primeiro, né? Eu não mostrei. Tem que ser o último, senão vai ficar enorme. É uma viscolaicra esse tecido. Uma blusinha branca. Com golinha redondinha. Tem esse recorte aqui na frente. E ela tem uma textura, gente. Não sei se dá pra ver. Acho que dá, né? Olha aqui. Cada detalhe. Coisa mais linda, olha. Eu adorei. Tem na cor branca e tem na cor preta. Eu peguei a branca porque parece que a branca tava bem bonita. E ficou mesmo, gente. Muito bonita. Olha atrás como ela vestiu bem. E ela não é nada transparente. Adorei. E ela é da Cortelli. Peguei em tamanho M e tá no valor de R$69,90. E pra combinar, eu peguei essa calça no modelo Pantacour. Tem até a cor verde dela. E essa preta tá linda. O coso é elástico. Tem esse detalhe em amarração. E tem essas ponteiras metalizadas. Olha que linda. Tem bolsinho. Eu achei que ela vestiu muito bem. Fica bem soltinha. E na parte de trás, ela tem dois bolsinhos, ó. Muito linda, gente. Adorei. E ela eu peguei no tamanho... No tamanho M. Tá no valor de R$149,90. E ela é da Cortelli. Tô toda de Cortelli. Ai, tá lindo, gente. Adorei esse look. Então, esse é o nosso último look. Eu vou ficando por aqui. Mas antes, quero convidar você a se inscrever no meu canal, se você já não é inscrito. E deixar aquele like, pois ajuda muito. E eu vou ficando por aqui. Um beijo. E até o próximo vídeo com bastante novidades.